Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Eu fiz uma query Está aqui a minha query Ela está a trabalhar Ainda não está muito fundo Porque foi feito mesmo há pouco tempo Mineris 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 para mim Esta query é mesmo fixe Deixa lá ver o que ela já apanhou Deixa ver o que ela já apanhou E Ok Eu tenho por isto Oi Deixa eu levar no meu inventário Por aqui Onde é que se mete É aqui Erdida Erdida Eu não quero isto Deita fora por favor Não quero isto para nada Vamos deixar aqui estes minérios Minha query está boa da grande Pessoal Agora tenta chegar aí os meus dinheiros de likes Não custa nada Sei que vocês dão um apoio super épico E sempre consegui fazer a minha Pronto meter o meu tanque a trabalhar Porque ele estava nether Ficou bugado Agora aqui embaixo Eu tenho uma sala que eu não sei o que é que vou pôr Talvez eu faça um spawn aqui Não sei se faça um spawn De mobs Para depois De ter XP Aqui também fiz uma ambulância Eu tenho um elevador Aqui para baixo Fechei esta entrada Aqui tem a minha farm de XP Aqui em cima E aqui tenho XP Para carasas Né? Já agora Vamos pôr aqui XP Aqui tenho algumas plantinhas e etc Aqui um excesso para guardar algumas coisinhas Mais pequenas coisas Aqui Tenho Pronto Tenho excessos O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar nisto No martelo E eu ia tentar fazer uma porta Para tapar aqui uma porta Uma daquelas portas Disfarçadas Para tapar ali Portanto é isto que nós vamos fazer agora Uma daquelas portas Já temos dois Como é que se fazia isto? Não me lembro Como é que se chama? Carpenter's block Carpenter's block Ok Como é que se faz? Sticks e madeira Ok O que é que está aqui? Ok Sticks Sticks Muitos sticks Um Dois Três Cinco Madeira Dois E assim Já deve ser suficiente para fazer uma Duas portas Quer dizer Deve não É suficiente para fazer duas portas Duas portas Vamos lá Assim Vamos deixar aqui estes Blocos Vamos subir Estou para ficar aqui um bocadinho mais bonito e disfarçado Que isto vai dar lá a baixar Esqueci-me deste pormenor Esqueci-me deste pormenor Agora podemos fazer assim 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 Ok Agora assim Assim E agora com este martelo Que é o Hammers Jumper Sharps E isto dá para trocar assim E eu meto assim Transparente Ok Pronto Agora é só cada vez que passar aqui Pronto Elas abrem e eu posso ir lá para baixo Mais Talvez Talvez faça no resto Não sei se dá para fazer Pronto Acho que não dá para fazer com Com pedra Vou testar Fazer com pedra Vou testar Testar fazer com pedra Ok Fazemos assim Não é assim que estou a fazer boa esta Assim Stick 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 E assim 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 Oi Não dá para fazer mais Deixa eu ir lá abaixo buscar o resto A ver se dá para fazer com pedra Eu fiquei curiosa Ok, vamos lá abaixo Ok, vamos fechar Aqui É aqui Vamos tentar fazer com pedra Agora vamos tirar estas duas portas Assim E assim Esqueci o crafting table Mas eu acho que tem uma aqui Já tenho Ok Assim E assim Não, só dá para fazer uma Então fazemos uma só mesmo Para testar Só para testar Porque depois pode não correr lá muito bem Vamos lá ver Uh, dá, dá, dá Olha, nice Nice Não sabia Agora vai Oh This is really cool Assim ninguém sabe Que está ali uma porta Hahaha Ok, dois blocos voltaram Por aqui a porta Aqui a porta Aqui a porta Assim Assim E agora aqui o martelo Ok, assim ninguém sabe Está aqui uma porta Mano Está fixe Assim Ok, vamos partir aqui Há uma pedra Que é para Formos ali Naquele sitio Vamos deitar até as casas Porque Fiz bosta Partiz tudo E assim E Bora lá Uuuu Guys This is really cool Oh Tira terra para terra This is really cool Agora Agora ninguém tipo Se passarem aqui nem sabem Que está ali uma porta Ok Depois tenho aqui em baixo Duas portas Também Que é para fazer Mas acho que não vale a pena Agora Fazer ali Mas Epá, ficou bem fixe Ficou bem camuflada ali a porta Ficou muito fixe Ok, então tenho a seguir estas portas Aqui não tem porta nenhuma Pois Pois Fodeu aqui Tenho que saltar agora para entrar Epá Não me faz diferença a mim né Por isso Não me faz diferença nenhuma Agora Eu queria fazer uma farm automática E ainda não fiz Tenho estas plantas que fazem crescer Anderpearls Não sei como Não me perguntem Eu Arranjei as Tipo fui buscar A creepers A creepers A villagers E Atchim E arranjei Essas plantas Lá fora tenho um vidro partido Vou arranjar um vidro Eu vou fazer aqui Uma farm De galinhas Portanto Todas estas galinhas Eu vou ter de matar Porque o Ruben diz que depois venha aqui fazer uma farm Portanto eu vou ter de abrir um buraco para baixo Para o Ruben Ok Abrir um buraco para baixo Não vai ser muito fácil Eu vou buscar Eu vou buscar Vou buscar Terra Porque tem que ser Terra para ali Isto é cuidar da casa Este episódio é para cuidar da casa Quem tiver gostado deste vídeo não se esqueça de deixar o seu like Sabem que eu gosto de fazer este vídeo assim em cuidar da casa Porque Eu sou a que Pronto Teve mais de volta do Pronto daqui De cuidar das casas E isso assim Tipo está tudo arranjadinho Tudo bonitinho Então aqui isto tem muito trabalho caraças Porque Pegar vidro E fazer vidro Não é assim muito fácil Olá galinha Tudo bem Morta Ok Eu acho que estes blocos são suficientes Ok vamos lá fazer assim agora Tem que ser daqui 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 Isto vai ser um bocadinho complicado Ok Isto vai ser um bocadinho complicado Vai ser um bocadinho complicado Ok Ok Agora provavelmente No próximo episódio já vamos ter aqui uma farmzinha de galinhas Vamos lá ver se o Mano Rubens faz a farm de galinhas Ok E agora vamos fechar aqui Porque acho que isto é suficiente Acho eu Acho que isto é suficiente Assim Assim Praticamente vou ter de tapar isto tudo Isto é uma fonte de água infinita E a água infinita Pronto Agora vou ter de partir isto Pronto Ui É só São 3 blocos para baixo 3 blocos para baixo Pronto Eu posso partir a partir daqui Pronto Assim Fica aqui um bloco Para o Rubens vir aqui fazer as galinhas Ok Ok Vamos partir isto Que a mim dá-me muito jeito De ter uma farm de galinhas Porque eu não tenho tipo Praticamente comida Eu Eu vou explicar o que eu devia fazer aí Uns dias atrás Ok Vai ficar assim Um 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 buraco Quer dizer Eu tenho que partir aqui também Tenho que fazer aqui também E aqui E aqui Ui Ok Sim Ok Ok Ali Vai ficar aqui Se ele depois precisar para vir para este lado também Do it Agora aqui Eu vou explicar Eu estive a andar pelo mapa E fui encontrando algumas coisas Neste caso encontrei Boas sementes diferentes Isto é tudo sementes Isto é também É tudo sementes Cados sementes Cados sementes Pitches Snapes sementes Cados fruit sense Essências Boas sementes Boas sementes Boas sementes Boas sementes Aqui também encontrei algumas coisinhas E trouxe tudo que era para plantar Mas A mim não me dá jeito Andar a plantar Quando Quando Depois tenho de ir e lá eu colher Vocês vão perceber? O que é que é isto? Snowball Não é isto? Really? Agora Alô? Tudo bem? Pronto Não me dá jeito muito de estar a colher Portanto Eu tenho de ter uma forma automática Aqui fora Eu tenho um vidro partido Não sei como Eles disseram-me que foi Aquelas Aqui Estas amigas Partem vidro Mas Acho que ela não parte vidro nenhum O que é que esta está? What the fuck? Achei Que eu esqueci Não sei Não sei Devemos Achei Olha, está bugada ela. Está bugada. Ok. Tipo, bugou. Ok, eu tenho que partir este bloco. O que é que ela está? Não sei, não sei. O que é que ela está virada para cá? Ela tem de estar a virada para lá, que é para matar os mobs. Tinha sido visto quando passou aqui. Elas, tipo... Pronto, matam os mobs. Estão a ver? Olha, aqui falta-me uma. Alguém já a veio buscar. Tenho que ver quem é que elas veio buscar. Aquelas, se passarem perto... Elas desaparecem. Elas desaparecem. Olha, aqui falta-me outra. Hum... Alguém andou a brincar com as minhas coisinhas. Aquelas pílulas arendice bones. Isto é muito estranho. E pronto, aqui tinha algumas farms, umas árvores. Tiago disse que estas árvores não plantavam aqui porque eu estou a ser do Twilight. Deixa-me comer. Estou a ser estas árvores do Twilight. Às cores. Que eu achei super giras. E eu... Olha que árvores giras. Parti duas mentes. E eu disse ao Tiago, ao Tiago, olha... Trouxe estas árvores para ti para pôr-as aí na tua farm. Ele disse... Ah, não dá, não dá. Olhem. Que lindas. Esta é praticamente a minha farm. Isto é tudo a minha farm de árvores. Estão a ver? E esta aqui cresceu bué. Está super gira. Tem bué cores. Isto é um caminho meu para casa do Tiago. Está super, super gira. Mas agora não precisamos ter caminhos para casa uns dos outros. Porque nós fizemos portais e eu encontrei uma portal gun. E... Tive puta de sorte. Encontrei uma portal gun. Searching for what. E agora... Pronto. Nós temos portais abertos. E eu posso ir muito rapidamente para casa do It. E ao mesmo tempo voltar para trás. E ir rapidamente para casa do Tiago. Assim. E pronto. Assim eu já estou em casa do Tiago. Isto é bué da filha. Isto é muito fixe. Também pedimos de ir de maneira diferente. Que é por este... Por este livro. Mas... Para mim é muito complicado. Porque depois buga. E eu prefiro ir pelos portal gun. É muito mais fácil ir pelas portal gun. Do que ir... Pelos... Estou a gravar. Interrompei-me sempre. Do que ir pelo... Ih mano. What the fuck? Do que ir pelo... Pelo livro. Como é que é? É aqui. Não percebo o que é que há aqui em baixo. Aqui em baixo. Juro. Eu tenho buracos random cheiros de água. Então... What the fuck? Isto vai dar o quê? Fim no mundo. Sei que estou a morrer. Sei que estou a morrer. E é só para tapar a água. Que assim a Query não... Não tem de... De... Estar a levar com aquela água. Deixa eu ver como é que isto está. Hum... Vai apanhando algumas coisas. Vai apanhando algumas coisinhas de jeito. Eu queria... Ver se ela chegava aos diamantes. Mas ainda está na camada 43. Tem de estar na camada 12. Ou 11. Pelo menos. Portanto, já. Vamos lá ver como é que isto corre aqui na nossa Query. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso forte likezinho. E até ao próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.